Música 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 Aê! 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 vai, 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 vai está faltando fiado bota o que? fiado, chegou um agora o que está filmando? aí dentro que foi, que foi, que foi? a bota o pastor a bota o pastor o pastor foi estou louco só dança só dança foi, foi foi o outro o outro o outro e aí toda o outro reino o outro a bota o outro Vai, 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 vai para trás, vai para trás, tem que ir para trás, vai para trás. Vamos lá, gente. O que é isso? O que é isso? Vai, vai até o chão, vai, 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 vai Vai, vai até o chão Vai, vai até o chão, vai até o chão, vai Vai, vai até o chão Vai, vai até o chão Me conheço, sou o cara carungou o campeão Pra mexer de raparinha Eu vou pra lá, pra lá, pra lá, meu carro Não aprendi no carro, não é de mulher, não é Vai ter verida Todo puteiro me conheço, sou o cara carungou Vai ter muita verida Todo puteiro me conheço, sou o cara carungou o campeão Olha lá, faz aquele som aí Eita, a broma Muito bom, sim, muito bom Sim, boa legal Obrigado, é você Boa Eu ainda me vaqueiro, ô, pancadão das vaqueiro O Tanguá medalsão das vaqueiro, ela não poderá Todo puteiro me conheço, sou o cara carungou o campeão Tuacra e o cara carungou o campeão O que é isso? 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 Fucking hell! O que é isso? O que é isso? vende piada aí piada aí piada só vem da vista e aí rapaz e aí e aí vai 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 você se cansar vai você se cansar vai estou cansada estou cansada vai 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 ae ae mandaram vai 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 Tchau, tchau Música Música Arrocha, 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 bora Música Eita, arrocha, arrocha, arrocha Aê, vai, vai Aê, vai Aê, vai Aê, vai Tome, tome Aê, tome Tome, tome Aê, aê Eita Eita, goba Vai Eita, goba Aê, aê, tome Tome Eita, goba Aê Eita, goba Kawai no Instagram Mas não tem kikita aqui não, né Não, só tem kawai Eita, goba Eita, goba Kawai no Instagram Eita, rapaziada Eita, tá boa Tamo, tamo, tamo Galera aí, galera aí Salva aí, vai Chama, chama, chama Aê E aê, gozinho E aê, aê E aê, aê E aê, mofinha Tá lanchando agora Tá lanchando agora Tá lanchando, tá lanchando Aê Domingo ando Olha a dançarina aí Minha dançarina Minha dançarina, minha dançarina Aê Aê Oi, 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 oi Chama, chama Tome, tome Aê De novo, de novo Aê, rapaz Que casal top aí, ó E aê, rapaziada E aê, rapaziada E aê, e aê Um salve aí, um salve Um salve aí Um salve aí, um salve aí E aê E aê E aê, rapaz E aê Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Tá bonita, tá bonita, tá bonita E aê, aê, rapaz E aê Deixa eu ver, deixa eu ver E aê E aê, rapaz E aê E aê Aê E aê E aê E aê E aê E aê E aê Tchau.